Bem-vindos a mais um Chapa do Praia Especial No programa de hoje vamos falar sobre o segundo volume do Storm Storm Integral É uma série que a editora Tundra está trazendo aqui para o Brasil Uma série que já foi publicada, pelo menos em parte, aqui no Brasil Entre 89 e 1990, pela editora Abril E que agora a editora Tundra pretende trazer ela completa Bem, a história do Don Lois foi criada pelo Vince Verhan E pelo Don Lois em 77, uma história holandesa de ficção científica e fantasia Que bebe muito dos anos 50 Do que a gente tem tanto da arte sci-fi Ou mesmo das histórias de sci-fi poop dos anos 50 E com referência aos anos 30, sempre aquela retroalimentação Mas eu já fiz o vídeo sobre o primeiro volume E eu aconselho ir lá, ver mais detalhes sobre esse momento de publicação Como que aconteceu Aqui eu queria falar mais sobre a continuação Porque aqui tem as edições As histórias, na verdade Reconquistada a Terra, o Segredo de Nitron, a Lenda de Yggdrasil E a Cidade dos Condenados Atualmente no Catarse e no próprio site da Tundra Pelo menos no momento que esse vídeo está indo ao ar Está o terceiro volume Já com histórias inéditas Que não tinham sido publicadas no Brasil ainda Foram 25 que o Don Lois participou E dessas 25, 10 saíram entre 89 e 90 Aqui no Brasil pela Editora Abril E bem, aqui a gente tem as edições As histórias Foi 1, 2, 3, 4 Agora 5, 6, 7, 8 Então o volume 3 que está no Catarse Como eu disse Tem as histórias 9 a 12 Já pegando histórias inéditas Para os leitores brasileiros O prato principal aqui é a arte mesmo É uma arte mais realista É um realismo que vai trabalhar no sentido da composição dos personagens Composição humana Ou quando trabalha com criaturas maiores ou menores A gente tem um sentido de proporção muito bom Não importa se são dinossauros gigantes Ou humanoides grandes ou pequenos Sejam anões, sejam humanos como os personagens principais Como a Amber e principalmente o Storm O tipo de arte, o tipo de desenho do Don Lois Ele é muito acadêmico A gente pode pegar uma ideia de composição muito clássica E eu acho que uma das coisas mais interessantes É que essa forma de desenho clássico que o Don Lois tem Ela ganha um realismo ainda maior com as cores Com muito brilho que ele trabalha Olha só, a questão de cor, a questão de volume É tudo muito bem detalhado Muito realista Mesmo essas tecnologias retrofuturistas Elas ganham vida Tecnologias que provavelmente não funcionam Como esses pedaços de metal boiando no espaço Que é muito no estilo da década de 50 Ou década de 30, década de 50 Como eu disse, essa retroalimentação cultural Que não sei se funcionaria dessa forma Principalmente quando a gente vê algumas Algumas coisas que precisam funcionar dentro da atmosfera Mas o tipo de traço, o tipo de câmera que é utilizada A câmera no sentido, a forma como esses elementos Os personagens, os cenários, eles são retratados A forma como ele... A câmera mesmo é posicionada Sem ser uma coisa tão básica Sempre ganhando movimento Ela ganha vida de uma forma ou de outra Eu tenho muitas críticas ao estilo realista Que a gente tem nos quadrinhos Em especial quadrinhos do tipo Alex Ross E também, eu já estou vendo no molhado Falar sobre essa... Fazer essa crítica Que o desenho dele é muito estático É o hiperrealismo estático Nesse... Várias pessoas já fizeram Nesse caso do Don Lawrence Ele tem... Ele se aproxima desse hiperrealismo Embora um hiperrealismo Com elementos mais fantásticos Do que o Alex Ross Costumava trabalhar Porém, existe movimento Existe um certo dinamismo Nessas... Nesses quadros Quadros até estáticos Que a gente vê Não é... Em nenhum momento parece que são estátuas A gente vê vida mesmo Nas criaturas mais... Mais bizarras Na questão da história Bem, os quatro primeiros volumes Vamos ser bem breves O Storm é um astronauta Que vai pesquisar Aquela... Aquela mancha que tem em Júpiter Acaba caindo na mancha E é jogado Centenas, milhares de anos no futuro Onde a humanidade regrediu Num sistema Num tipo de tecnologia E sociedade Quase... No estilo hiboriano É muito... É muito pautada Muito... Bebe muito da era hiboriana Os dois... Os dois autores Mas... Nos quatro primeiros volumes A gente vê justamente O Storm viajando de sociedade Em sociedade Tentando fugir Sendo preso E tentando... Trazendo essa... Compondo esse novo mundo E aí a gente chega no segundo volume Que tem uma ideia um pouco diferente Eu tava pensando que ia cair numa repetição Existe uma certa repetição de ideias Nas quatro primeiras edições O final da quarta Que a gente é... Que nos é revelado Que existe um motivo pra sociedade ter regredido tanto Que são os alienígenas Ele aponta pra uma coisa completamente diferente Que é trabalhada nas duas primeiras histórias Que a gente tem aqui A primeira Reconquista da Terra E o segundo segredo de Nitron O Storm Ele vai enfrentar Junto com a companheira dele A Emperor Vai enfrentar essas criaturas alienígenas Humanoides Hiper tecnológicas E que são azuis Basicamente elas são azuis Não muda muito Da nossa... Do ser humano A única coisa é que eles tem Uma tecnologia tão avançada Que o controle que eles pegam Por vários planetas Inclusive em realidades paralelas Advém justamente dessa tecnologia Que eles avançaram E do impedimento que as sociedades Que eles dominam Tenham de... Bem, conquistar uma certa autonomia Um certo desenvolvimento social Social, econômico E justamente tecnológico Essa é a base Dessas... Dos azurianos A forma como eles dominam As outras sociedades Os outros planetas A primeira e a segunda edição Vai trabalhar justamente Uma revolta que o Storm Vai liderar Contra os azurianos Até a retomada A reconquista da Terra E aí quando chega Na terceira edição Muda completamente O direcionamento Os azurianos Eles já não são mais Os grandes vilões Parece que está tudo muito bem E o Storm Fica cansado Poxa, agora não sirvo mais para nada Eu quero voltar Para o meu planeta Eu quero voltar Para o meu tempo Como que eu faço Para voltar para o meu tempo? Eu pego uma nave espacial E me jogo de novo Em Júpiter A Amber vai junto E bem Essa aqui é a primeira página Que vai resumir Mais ou menos O que estava acontecendo Até o momento Mostrando o que o Storm Resolve fazer Mas no que ele faz isso Ele é jogado Mais uma vez Centenas Milhares de anos No futuro Onde a sociedade humana Ela existe ainda Mas ela disputa território Com criaturas Humanoides Mais escamosas São dinossauros Super evoluídos E aí a segunda Essa terceira e quarta edição Vai contar um pouco O que aconteceu Com o final Da sociedade Como a gente conhecia Do planeta Terra Como ele foi destruído Ou pelo menos A forma como a gente conhece O mundo foi destruída E depois Uma tentativa de Voltar no tempo Mas na tentativa De voltar no tempo Ele conhece Uma nova sociedade Uma sociedade Que está isolada Completamente Tentou Desde que a terra Foi destruída As invasões Dos azurianos A mudança A criação Desses dinossauros Antes que tudo isso aconteça Eles estavam num bunker E esse bunker Eles observavam Tudo que estava acontecendo Existe um desenvolvimento Dessa cidade Uma evolução Dessas pessoas Ou da tecnologia Dessas pessoas E é isso Que a gente vai ter Nessa Nessa quarta parte E aí a história Aponta para um Outro direcionamento Até com o Storm Desistindo de voltar no tempo Mas É engraçado Esse vai e volta Do roteiro O grande O grande atrativo De Storm É realmente A arte A arte é sensacional Eu já falei Ela tem movimento Ela tem dinamismo Ela Você vê Essa Essa inspiração Nas No que seria O pensado Do futuro Nos anos 30 Nos anos 50 Um futuro que É datado Ele é Propositalmente datado Ele faz referência A esses outros momentos Ele Bebe muito Do Pup E do Neo Pup Se a gente pode chamar assim Dos anos 50 Tem todos esses elementos Até Da Eriboriana Como eu disse Então Não é só a ficção científica Que vai inspirar O Don Lawrence E o Vince Verhan Vai ser também Os O Conan Os outros Personagens E Criações Dessa época Para compor Todo um cenário De uma misturança Meio fantástica Meio Meio futurista Que lembra Como eu disse no vídeo passado Um cenário Que é um cenário de RPG Que é o cenário de Numenera Que eu gosto bastante Que eu joguei bastante Com meus amigos Um cenário que leva a gente Num futuro tão distante Que os resquícios do passado As tecnologias do passado São artefatos bizarros Que a gente tem que descobrir O que está acontecendo Como que ele funciona São quase mágicos Magias de um mundo antigo Que a gente não entende mais O que está acontecendo Bem, o primeiro volume Tem muito dessa característica O segundo volume Acho que pega Um direcionamento De aventura Mais Mais épico No sentido de Enfrentar criaturas Criaturas Sáuricas Ou mesmo Seres alienígenas Que viajam Em realidades paralelas Enfim Storm Integral Ele está A editora Tundra Está trazendo Como eu disse Está com o terceiro volume Agora Pelo Catarse Pela loja deles É uma aventura Simples Bastante simples Bastante básica Que vai trabalhar Com muitos clichês Ela é Não diria redundante Ela se repete No tipo No tipo de desafio Que é proposto Para o Storm Eu queria inclusive Que a Amber Tivesse mais protagonismo Isso a gente vê Em algumas Em alguns momentos Mas eu estou sendo Também um pouco Anacrônico Porque esse protagonismo Feminino Principalmente Nesse tipo De quadrinho Ele vai ser Discutido E vai ser Exigido até De uma forma Em momentos Mais recentes No nosso tempo Mas seria interessante A Amber Acontecer isso Com ela Não à toa Ela ganha Spin-offs Sobre a personagem Que até foi publicado Aqui em algumas edições Pela editora AVEC Em 2016 Mas Fica com aquele Ar de sempre Ser voltado Para o Storm E a Amber Acaba se transformando Muito recorrentemente Numa princesa A ser salva Enfim Eu estou divagando Eu estou Indo e voltando Nessa Nesse cenário O que eu posso dizer É que é isso Uma história simples Que vai remeter A esses anos 50 A esses anos 30 A literatura Dos anos 50 Dos anos 30 Que tem uma arte Muito interessante E que Bem É um resgate histórico Muito legal Que a editora Tundra Está fazendo E que Espero que tenha Uma vida longa Vamos ver O que o terceiro volume Traz para a gente Porque A cada volume Parece que muda Completamente O direcionamento Da história Olha só um pouquinho Mais da arte Espero que tenham gostado Do vídeo E quero saber de vocês Se vocês leram o story Gostaram Não gostaram Da época lá Que a Ebril publicou Se vocês estão lendo Agora que a editora Tundra Está publicando Se vocês gostam De ficção científica Da década de 50 Da década de 30 E como essa ficção É diferente Mas a gente ainda Bebe muito dela Enfim A gente conversa Sobre vários temas Aqui nos comentários Espero que tenham Curtido o vídeo Assina Me sigam no Instagram No arroba Onde falam sobre Filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também o link Da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Tem o Catarse E o próprio site Da editora Tundra Para fazer Para apoiar Storm volume 3 Mais os outros Os outros quadrinhos Do catálogo Da editora E o Fortaleza Quântica Que é o podcast Que eu faço com o Rafael E outras pessoas A gente sempre faz Várias entrevistas Tem sempre várias Recomendações Então são episódios Atemporais Espero que tenham gostado Do vídeo A gente se vê No próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau